E essa é para os corações apaixonados Bora meu manão, Fábio Júnior da Oscar Loura Rogério da Baixique E sua esposa marcando presença, agradecer o carinho Rogério da Escola Júnior Bora Loura E sou sozinha, perdida na cama A pele buscando calor Outra madrugada, traumatizada Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa Sem você eu me transformo toda noite Recho as paredes Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Boca Sem você Fujo de mim dos momentos Vão pelas ruas como o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu fiz de tudo Te dei corpo e alma Exagerei Foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Outra louca que te ame Mas eu não posso controlar como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa Fecha os olhos e começa a louca Eu também faço a receita E vai Sem você eu me transformo toda noite Recho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Boca Sem você Fujo de mim dos momentos Fujo de mim dos momentos Vão pelas ruas como o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu não posso mais te amar Sem você Eu me transformo toda noite Recho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Boca Se você Fujo de mim dos momentos Vão pelas ruas como o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu não posso mais te amar Porque eu não posso mais te amar Se você Bastos, alfa, peças Fujo de se era